Ligadoras simples são difíceis para você? E exercícios rápidos em flexibilidade, então? Nem pensar? Assista esse vídeo e observe como eu trabalho a flexibilidade logo no começo da minha rotina diária. Tenho certeza que você vai gostar. Confira! Meu nome é Fernando de Senha e seja muito bem-vindo ao meu canal. Pensar, organizar e praticar transforma você e sua música. No vídeo Início do dia, eu demonstrei detalhadamente o que faço, como toco e por quanto tempo trabalho nos fundamentos, logo no começo do dia. Naquele vídeo, eu também prometi mostrar outros estudos que faço regularmente, ou seja, que fazem parte do que normalmente chamamos de rotina. Hoje eu quero iniciar com alguns exercícios de notas ligadas, mais conhecidos como estudos de flexibilidade. Antes, porém, conforme expliquei no vídeo Início do dia, um aviso legal, um disclaimer, como eles falam nos Estados Unidos. Compartilho esses exercícios não com a intenção de que copie exatamente tudo o que faço. Nada daquelas rotinas contra o copy e contra o V, como falei anteriormente. O que demonstro aqui é para que você entenda o que procuro melhorar diariamente em minha flexibilidade. E, para isso, uso esses exercícios e essa abordagem específica para minhas necessidades. Para ser fiel a essa ideia, eu constantemente mudo os exercícios, mas os conceitos e objetivos são os mesmos. Você pode, ou melhor, você deve buscar exercícios que atendam às suas necessidades também. Lembrando, mais uma vez, do que sempre reforço aqui, pensar, organizar e praticar. Pense onde estão as suas dificuldades na flexibilidade. Organize estudos adequados para melhorá-la. E pratique com inteligência, sempre avaliando os resultados. Falando sobre a escolha de exercícios, você pode usar os livros do Mark Schlossberg, Arban, Irons, Colin, Bailin, Walter Schmidt, dentre tantos outros. Os exercícios que uso aqui são adaptados do Alessi Music Studios. Aliás, recomendo muito que se informem e se associem, como eu fiz, a essa plataforma. Além do espetacular trombonista, Joe Alessi é um grande educador. Quero ainda comentar que, talvez, a flexibilidade que mostram no início não seja da forma que muitos imaginam, tudo rápido e no registro agudo. Ao contrário desse pensamento, acredito que a base para várias disciplinas no trompete está em exercícios aparentemente simples, lentos e no registro médio grave. Durante anos, eu deixei de praticar tais exercícios com regularidade. Isso causou dificuldades na flexibilidade nessas regiões. O que me obriga a trabalhar diariamente a flexibilidade nos médios graves, que, acredite se quiser, é mais difícil que no registro agudo. Espera aí, já sei. Você não acredita. Mas como assim de senha? Flexibilidade no agudo não é mais difícil? Minha resposta é simples. Não. Não mesmo. Tocar no registro médio grave significa intervalos maiores, como quartas justas, quintas justas e oitavas, por exemplo. No agudo, os intervalos são menores. As notas estão mais próximas. Além disso, se você acompanha o canal, já ouviu falar das quebras de embocadura, que são regiões da extensão onde os lábios têm dificuldade para manter uma vibração consistente. Pois bem, para a grande maioria dos trompetistas, por que não dizer para todos nós, os registros médio e grave são os campeões de quebras de embocadura. Por fim, nas flexibilidades do grave e médio, usamos mais ar, o que torna o controle mais complicado que no registro agudo. Imagina que você entendeu a maneira que penso sobre a importância da flexibilidade. Um detalhe muito importante. Você não ouve no vídeo, mas usei sempre o metrônomo na estante. Flexibilidade é coordenação. Coordenação implica em tempo correto para fazer algo. E isso, você já sabe, significa usar sempre um metrônomo. Vamos então aos exercícios. O primeiro grupo é muito simples e lento. Mas não se enganem, são exercícios que exigem refinamento. O que buscar aqui? Total conexão das notas. Imagina como se uma nota saísse da anterior. O som tem que ser estável e a afinação também deve ser consistente, o que não é fácil nos extremos graves da extensão do trompete. O som tem que ser a altura do trompete. E a afinação também deve ser um metrônomo. O som tem que ser a altura do trompete. O som tem que ser a altura do trompete. No segundo grupo, a quarta nota é articulada e isso realça mais ainda as quebras que todos temos. Ar constante e pequenos ajustes de ângulo na embocadura são essenciais. A CIDADE NO BRASIL Gosto de fazer o terceiro grupo com o trompete em dó. É o meu início do dia e quero me familiarizar com a maneira de soprar nesse trompete, que me acompanha sempre na orquestra. Aqui também eu tento manter a conexão, o som e a afinação consistentes. A CIDADE NO BRASIL O próximo exercício, eu também uso o trompete em dó. São flexibilidades um pouco mais rápidas, descendentes e ascendentes. Respiro entre cada uma delas e faço uma leve pausa no fim de cada tonalidade. Como de costume, quanto mais grave, maior a dificuldade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você reparou que ainda trabalho somente em uma oitava e relativamente lento? Pois é, esse tipo de estudo é o que me ajuda para consolidar o som, a flexibilidade e a coordenação. Por falar em ajudar, o que achou desse conteúdo? Acredita que esses conceitos também serão úteis a você? Se o que você assiste aqui no Trompético de Senha é importante para seus estudos musicais, peço por favor que considere fazer a sua inscrição no canal, clicando no trompetinho aqui embaixo. Deixe também seu like se gostou do conteúdo e ative o sininho para sempre receber aviso de novos vídeos. Deixe também seus comentários, críticas e sugestões. Compartilhe, se puder, esse vídeo com trompetistas e outros colegas que tocam instrumentos metal. Muito obrigado pelo seu apoio. A seguir eu continuo com mais exercícios de flexibilidade. Uma vez que o som e as conexões entre as notas melhoram, eu adiciono extensão e velocidade. O próximo grupo também tem intervalos de oitavas. Eu gosto de iniciar em colcheias, depois tercinas e por fim usando o trompete em dó em semicolcheias. Esse exercício, especificamente, tomou meses de prática contínua devido às minhas quebras de embocadura. Ainda há muito a ser aprimorado, mas já é possível medir o progresso com o aumento das velocidades. É um longo processo. Ainda há muito a ser aprimorado, mas já é possível medir o progresso com o aumento das velocidades. Ainda há muito a ser aprimorado, mas já é possível medir o progresso com o aumento das velocidades. Ainda há muito a ser aprimorado, mas já é possível medir o progresso com o aumento das velocidades. E pratico primeiramente na metade da velocidade. São os mesmos objetivos de outros exercícios. Som, conexão e flexibilidade. Se tudo funciona bem, adiciono a velocidade. E mais pausas entre cada tonalidade, pois a intensidade do exercício aumentou. Mais uma vez, a minha escolha é o trompete em dó, porque é o instrumento que usarei nos ensaios e concertos da orquestra. E mais pausas entre cada tonalidade, pois a intensidade do exercício aumentou. E mais pausas entre cada tonalidade, pois a intensidade do exercício aumentou. E mais pausas entre cada tonalidade, pois a intensidade do exercício aumentou. E mais pausas entre cada tonalidade, pois a intensidade do exercício aumentou. E mais pausas entre cada tonalidade, pois a intensidade do exercício aumentou. E mais pausas entre cada tonalidade, pois a intensidade do exercício aumentou. E mais pausas entre cada tonalidade, pois a intensidade do exercício aumentou. Nesse exercício eu expando a extensão ainda mais. Ocasionalmente também toco na metade da velocidade e se sinto que a flexibilidade no registro agudo ainda não funciona bem. Nos meus estudos eu dou mais pausas entre cada tonalidade. Para a fluidez do vídeo elas estão menores aqui. Mas lembre-se de que esse é o início do dia e trabalhar pesado sem descanso definitivamente não é uma boa ideia. Faça pausas maiores quando trabalhar na região aguda. Depois desses exercícios iniciais faço sempre uma pausa mais longa. Algo entre 5 a 15 minutos, dependendo do que tem que preparar para a orquestra. Eu também considero outros fatores como, por exemplo, o cansaço do dia anterior. Em outras palavras, essa sequência de exercícios nunca é fixa ou rígida. Ela é flexível para sempre atender às necessidades de um determinado dia. E essas ideias atenderam às suas expectativas? Os conceitos e exercícios que demonstrei nesse vídeo foram úteis a você? Se essas informações te ajudaram de alguma maneira, peço por favor que se inscreva no canal clicando no trompetinho aqui embaixo. Deixe também seu like, seu conteúdo te agradou e clique no sininho para não perder novos vídeos do trompete com de senha. Desde já agradeço muito o seu apoio. Eu tenho ainda algumas dicas legais para você. Recentemente, eu lancei o Leap Pipe, que é um novo equipamento que vai te ajudar muito na prática diária. O link para assistir o vídeo de lançamento e o endereço para comprar o seu Leap Pipe estão na descrição aqui embaixo. Recomendo também, como artista da Ruris, que para suas próximas compras de instrumentos musicais, você entre em contato com essa empresa, que é a importadora oficial no Brasil das linhas Buffet Crampon e Conselma. O link também está na descrição desse vídeo. E se precisar dos livros de Schlossberg, Clark, Arban e Tchikovits, ou se quiser material para iniciar seus projetos em redes sociais e plataformas de busca, acesse os links que coloquei na descrição. Tanto os livros quanto os equipamentos têm a qualidade garantida pela Amazon. Hoje, como havia prometido, eu postei este vídeo sobre flexibilidade, uma parte essencial do início dos meus estudos. Este é mais um vídeo com muita informação de qualidade. Continue a assistir e prestigiar o canal e ter sempre este conteúdo exclusivo. Que bom que você ficou até aqui para assistir o Trompete com o de Senha, um canal dedicado a você. Obrigado pelo seu apoio. De minha parte, trabalho sempre para fazer você pensar, organizar e praticar cada vez melhor. Que Deus te abençoe. Obrigado. 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 Obrigado.